Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Peru e a Bolívia são os países mais procurados, oferecendo experiências tipicamente locais. Bom, os destaques estão com o Cusco e o Iune, mas eu gostaria de ressaltar que também a Arequipa, que recentemente foi patrimônio da comunidade. Então é uma cidade bem interessante no Peru para o pessoal estar indo conhecer. Música Mas é preciso ter tudo muito bem planejado para evitar dores de cabeça em solo internacional. Por isso, a Ares Turismo pode proporcionar toda a segurança necessária. Bom, além da passagem aérea aqui com o Amazonas, a gente pode estar fazendo todo o suporte terrestre dele, né? Então com a hotelaria, os traslados, nós temos serviços especializados, né? Com guia em português para aqueles que assim necessitam, né? Em toda a cidade. Então toda a logística dele, todos os passeios, as passagens aéreas e o seguro de viagem a gente está fornecendo aqui na Ares Turismo. Música 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 Música